Temos agora o painel dedicado a temas relacionados ao Tribunal de Justiça. Três temas compõem este painel, os Tribunais Estaduais e a Federação, o lugar das Constituições Estaduais. O segundo tema, Justiça, gênero de primeira necessidade. E também a prova pericial e o seu controle pelo juiz. Vamos receber os palestrantes. Já se encontra aqui ao palco, excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor João Henrique Blasi. Vamos receber os mediadores desta distinta mesa, excelentíssimo deputado estadual de Santa Catarina, Ivan Nats. Também é moderador desta mesa redonda, o ex-desembargador Ronei Daniele. E convidamos para fechar este painel, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Fernando Quadros da Silva. Com a palavra, nosso mediador, excelentíssimo deputado Ivan Nats. Boa tarde a todos, a todas, em decorrência do horário e das saudações já feitas à presidência da Assembleia Legislativa e também dos membros que organizaram este evento. Nossos agradecimentos a todos eles, todos os que permitiram que se fizesse esse grande encontro em comemoração aos 35 anos da Constituição do Estado. Senhoras e senhores, senhor desembargador João Henrique Blasi, a frase que V. Exª. costuma usar, nós fizemos questão de registrar para... porque, de verdade, a justiça é gênero de primeira necessidade e cada vez mais gênero de primeira necessidade. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contribui significativamente para que esse gênero de primeira necessidade não só seja entregue com celeridade, mas também com eficiência. Os números do nosso tribunal mostram, efetivamente, que essa é uma realidade. Então, a presença de V. Exª. aqui nos agrada e nos honra. Também agradecer a participação do eminente desembargador federal, Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal, para o bienio 23-25. O doutor Fernando é magistrado de carreira desde 1993, sendo promovido a desembargador do Tribunal Regional em 2009. Atuou em diversas coordenadorias junto ao Tribunal de Justiça de Santa... Tribunal Regional Federal, até ocupar o cargo de presidente. Sua formação acadêmica é invejosa. Pós-doutor pela Universidade Pontifícia... Pós-doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Direito pela Universidade do Paraná. Especialista em Direito Penal pela Universidade de Brasília. E graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba. Tem atuação relevante, cujo o currículo profissional de atividades anteriores se estende para diversas áreas da atuação jurídica. Também é ator de diversos livros da área de direito, com destaque para o controle judicial das agências reguladoras. É portador de diversas medalhas e condecorações, dentre elas a medalha do pacificador, concedida em 2013 pelo Exército Brasileiro. É cidadão honorário do município de Maringá. Possui a medalha Santos do Mundo, concedida pela aeronáutica em 2015. E é a Gran Cruz da Ordem do Estado, Aldo do Pinheiro, concedida pelo governo do Paraná. E a Ordem do Mérito Militar. Já o desembargador João Henrique Blas, conhecido de todos nós, deputado estadual dessa casa, constituinte, é bacharel em Direito em Administração de Empresas pela ESAG, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em nível de mestrado em Direito Público pela USP. É ex-presidente da Segunda Câmara de Direito Público, ex-presidente do Grupo de Câmara de Direito Público, membro do órgão especial, primeiro vice-presidente no BN 2020-2022 do Tribunal de Justiça e presidente do Tribunal de Justiça de 2022-2023. Uma vasta atividade política, advogado militante, consultor jurídico, conselheiro excepcional da OAB, conselheiro federal da OAB, secretário de Estado da Justiça e secretário de Estado da Segurança Pública e do cidadão e honroso deputado estadual dessa Casa. Apresentados os senhores palestrantes, eu abro a nossa manifestação para dizer a todos os senhores e senhoras que os 35 anos de Constituição se resumem numa luta constante do Parlamento catarinense e da sociedade catarinense de se aperfeiçoar como instituição representativa de um povo que reconhecidamente trabalha diuturnamente para construir um país cada vez melhor. A Constituição do Estado de Santa Catarina, alguns dizem que ela é um retrato da Constituição Federal. Na verdade, quando construída, em 1988, a Constituição do Estado se reproduziu praticamente no texto da Constituição Federal. Por quê? Porque houve e há um engessamento no sistema republicano de governo que praticamente não transfere aos Estados nenhuma autonomia. Embora sejamos, como disse o ex-presidente Temer, sejamos uma república, ainda somos uma república capinga. Porque a União concentra todas as suas forças, todas as suas decisões e ingerçam os Estados em caminhar de uma forma independente, autônoma e federativa de verdade. Passados esses 35 anos da Constituição Federal e da Constituição do Estado, nós vamos aprendendo diuturnamente as necessidades que o Estado clama e que o Estado catarinense clama em detrimento de outros Estados. Nós não podemos avançar, ministro Toffoli, em diversos setores, em diversos temas econômicos, tributários, que o nosso Estado poderia avançar diferentemente da Constituição Federal, porque estamos em um federalismo, como disse o ministro Tema, de capinga. Nós não sabemos, evidentemente, ainda, passados esses 35 anos, que federação nós somos. Mas continuamos aqui, lutando todos os dias, doutora Carula, para fazer valer a lei. E exemplo disso foi que, há cerca de 60, 70 dias atrás, 15 deputados estaduais, de forma inédita, ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cuja relatoria dessa DIN se encontra com o desembargador de Blase, para fazer cumprir o texto constitucional. Por quê? Porque, além de cuidar, cuidar e proteger a Constituição do Estado, a Assembleia também tem a obrigação de fazê-la cumprir, conforme o texto que está ali inserido. Então, a Assembleia, a partir dessas movimentações que faz, das ADIMS, que, junto com o Ministério Público, também fiscaliza o cumprimento do direito constitucional, ela também contribui para que sejamos cada vez mais cidadãos. E, para encerrar e passar a palavra, evidentemente, a quem vocês vieram aqui para ouvir, eu acredito, sinceramente, que nós deveríamos, em termos de República, aproveitando esses 35 anos dessa República, que ainda nós não conhecemos qual é, cujos Estados estão engessados por determinação de Brasília, conversar mais sobre a teoria libertária. A teoria libertária de Robert Novick, ou de Friedrich Mayer, que diz que os cidadãos vão se aperfeiçoando com a decorrência do tempo, e vão tendo as suas garantias individuais cada vez mais exprimidas pelo Estado. Um Estado cada vez mais opressor, mais regulamentista, e um Estado que cada vez freia o cidadão toda hora que ele tem a oportunidade de ser um indivíduo com as suas liberdades claramente estabelecidas na Constituição. Dito isso, agradeço mais uma vez a presença de todos, e chamo, para fazer uso da palavra, o iminente desembargador João Henrique Blase. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e todas. Seguindo o Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Cumprimento o presidente Mauro de Nadal e, na pessoa dele, os deputados de hoje. Cumprimento os deputados de ontem, na pessoa do deputado Nelson Carlos Locatelli. Saúdo o ex-governador Paulo Afonso Evangelista Vieira. Saúdo o ministro José Antônio Dias Toffoli. Saúdo os meus colegas de Tribunal de Justiça, na pessoa do desbarrador Carlos Alberto Sivinski, que é também o vice-presidente do TRE. Os advogados, enfim, todos quantos prestigiam este evento. Devo assinalar, ainda que brevemente, a satisfação que sempre tenho de retornar a esta casa é um eterno reencontro e reviver momentos memoráveis que tive a satisfação e a honra de aqui conviver ao longo de quatro mandatos que me foram otorgados pela população de Santa Catarina. E, dentre as muitas lições que aurí aqui neste Parlamento, uma delas é a de que ninguém é detentor da verdade. Que a verdade que eu imaginava ser minha, ela é contraposta pelo meu adversário e da fusão do debate e da crítica surge a síntese que expressa efetivamente o caminho certo e a verdadeira verdade. Isso foi um grande aprendizado que tive aqui e o outro também, deputado Ivan Razolim, que foi meu contemporâneo aqui, de saber conviver com os contrários, respeitar as suas posições e saber que cada um tinha uma missão a cumprir, mas que fora delas havia espaço e possibilidade para uma convivência edificante e prazerosa no dia a dia. Cituo brevemente o contexto do Estado de Santa Catarina para aqueles que daqui não são. Nosso Estado tem 7,6 milhões de habitantes, terceiro melhor IDH do país, quarto PIB per capita e uma divisão geográfica em 295 municípios. O nosso Poder Judiciário, trago aqui muito rapidamente em algumas pinceladas, alguns dados que reputam importantes. Nós temos hoje uma força de trabalho de 11.774 pessoas, são 96 os desembargadores que compõem a nossa Corte, são 469 juízes de primeiro grau e, nesse somatório todo dessa força de trabalho de quase 12 mil pessoas, 60% são mulheres e 72% têm curso superior. Nossa divisão jurisdicional é em 112 comarcas, respondendo pelos 295 municípios do Estado e, apenas por curiosidade, temos 97 mil usuários ativos dos sistemas de informação do Poder Judiciário. Chegamos, então, ao Poder Judiciário e naquilo que foi falado há pouco pelo deputado Ivan Atza, a quem saúdo nesta oportunidade, que também é advogado. Algo que aprendi, sobretudo, quando tive a honra de ser presidente do nosso Tribunal de Justiça, na gestão anterior, de que justiça é efetivamente gênero de primeira necessidade, como o são também a saúde, a educação e a segurança pública. Os colegas e as colegas que aqui estão, bem o sabem, da pletora de processos que recebemos diariamente, abordando as mais variadas temáticas, ações que, às vezes, buscam o bem da vida e que têm que merecer uma resposta pronta e eficaz, tendo presente a sábia advertência de Rui Barbosa de que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. E, nessa tarefa quase divinal de fazer justiça, de procurar dar a cada um o que efetivamente é seu, os desafios que se nos colocam são consideráveis. Para fazer face a ele, a inovação é um aspecto fundamental. E a inovação mais se evidenciou no período da pandemia distópica que tivemos o desprazer de conviver, quando uma atividade essencial como a justiça teria que funcionar, mas não poderia haver reunião de pessoas. Surgiu, então, a possibilidade, que veio para ficar, das sessões por videoconferência, das audiências por videoconferência, uma realidade hoje, em todo o Brasil, em todo o estado de Santa Catarina, advogados das mais longínquas regiões fazem as suas sustentações orais direto dos seus gabinetes, o que democratizou o exercício da profissão de advogado. Também a inteligência artificial é algo que veio para ficar, por evidente, não dispensa a inteligência humana, mas os recursos dela de vindos são essenciais no nosso dia a dia. Na produtividade, o Tribunal de Santa Catarina se situa, dentre os tribunais de nível médio, onde nós nos situamos, existem cinco de grande porte no Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. E, de nível médio, Santa Catarina é aquele que apresenta o melhor índice de produtividade, graças à dedicação, graças ao empenho e graças à capacidade dos nossos servidores e dos nossos magistrados. Temos um acervo hoje, em Santa Catarina, de três milhões de processos, divididos um milhão em execuções fiscais, um milhão no que se chamava antigamente de microsistema, mas agora já virou um macrosistema do Juizado Especial, e mais um milhão das demais matérias. O orçamento do Poder Judiciário de Santa Catarina vai ser fixado, a proposta é, para o ano que vem, de quatro bilhões de reais, o que corresponde ao orçamento dos quatro maiores municípios do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Joinville, Blumenau e Itajaí. Mas, o custo diário da justiça, barriga verde, da justiça de Santa Catarina para os servidores, presidente Mauro, é de 85 centavos por dia. É o que o cidadão de Santa Catarina despende diariamente para o funcionamento do Poder Judiciário. E se os senhores e senhoras me perguntarem, mas a produtividade, a velocidade da atuação do Poder Judiciário de Santa Catarina? Eu respondo de forma objetiva. A velocidade do Poder Judiciário de Santa Catarina é de 287 processos por hora. Ou seja, a cada hora que passa, 287 processos são julgados no tribunal e nas 112 comarcas do Estado de Santa Catarina. Quais são os grandes desafios do Poder Judiciário Contemporâneo? Perguntou-me há pouco uma das repórteres da casa quando eu aqui cheguei. E eu respondi a ela com base em Antoine Garrapon, naquele livro O Guardador de Promessas, de que os desafios do Judiciário Contemporâneo são de dois matizes, de natureza quantitativa e de natureza qualitativa. de natureza quantitativa em razão da judicialização massiva de macros e de micro questões. Macro e micro questões. As mais variadas. E o alto índice de litigiosidade em que Santa Catarina se situa como a terceira unidade da federação onde há o maior número de demanda. O primeiro é o Rio Grande do Sul. depois, se não estou equivocado, Goiás. E o terceiro é Santa Catarina. Esses desafios, sobretudo de natureza quantitativa, vêm dessa, como eu falei, explosão de litigiosidade que gera insegurança jurídica e gera respostas afirmativas de parte do Estado. Que respostas o Estado pode dar às cobranças da sociedade. E aí estão elencadas algumas das respostas possíveis para que o poder judiciário tenha eficiência. Eficiência que, como sabemos, do artigo 37, capítulo da Constituição, tem que ser um dos apanajos da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pois bem, esses desafios todos que nós são colocados, como podem ser arrostados pelo poder judiciário? Respostas possíveis. Aumento dos recursos e da estrutura de tribunais. Que eu penso, para a realidade de Santa Catarina, algo no momento desnecessário. segundo, simplificação da forma de atuação judicial, algo que depende de legislação e algo que depende de legislação federal, como dito há pouco pelo deputado Ivan Nats. Tentativa de redução do número de ações, com a identificação daquelas chamadas demandas frívolas, que, a cada dia, são ajuizadas com maior intensidade. fomento às práticas de autocomposição. Ontem esteve aqui o ministro Marco Aurélio Gastal de Bozzi, catarinense que integra o STJ, e que, de longa data, vem trabalhando na mediação e em outros mecanismos de autocomposição que são fundamentais e que precisam acontecer com maior intensidade ainda no cotidiano do poder judiciário. Inteligência artificial, a qual há pouco me reportei. A especialização também pode ser conjecturada como uma das possibilidades de avançar. Devo dizer que não é fácil o convencimento das pessoas na área da especialização interna. Nós estamos aqui no nosso Tribunal de Justiça já há algum tempo tentando especializar as câmaras de direito civil, mas, até agora, não conseguimos convencer os seus operadores de que é algo importante e que é algo que precisa realmente acontecer, mas, como disse, ainda o processo de convencimento não chegou a ser finalizado. Por evidente, não poderia, antes de concluir a minha manifestação, fazer uma expressa saudação ao doutor desembargador Fernando Quadros, que, como ele próprio diz, nasceu a uma quadra de Santa Catarina, ele nasceu em União da Vitória, ali na divisa com Porto União, mas esse aspecto geográfico será corrigido hoje pelo nosso Tribunal de Justiça, que vai conferir merecidamente a sua excelência a cidadania de Santa Catarina. Agradeço o presidente Mauro de Nadal por essa possibilidade, cumprimento vossa excelência por esse magno evento que está sendo propiciado a nós e a comunidade jurídica de Santa Catarina e do Brasil, e concluo numa casa política com as palavras daquele que, a meu sentir, foi um dos mais completos políticos do nosso país. Disse o doutor Ulisses Guimarães, é para as pessoas, para cada pessoa, na fugacidade da sua vida, mas na grandeza da sua singularidade, como ser universal, que devem voltar-se todas as instituições. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o desembargador Fernando Quadro da Silva. Vou colocar um despertador aqui, para não correr o risco de falar demais. Deputado Ivan Ates, que preside o nosso painel, senhor presidente da Assembleia, Nadal, senhor ministro Dias Toffoli, procuradora-geral da Assembleia, senhoras e senhores, é uma alegria muito grande estar aqui. Primeiro, esses dias, eu ouvi o Papa Francisco dizendo que a melhor manifestação, e ele recomendava aos novos padres que falassem no máximo em oito minutos. Vou tentar seguir a apresentação do Papa. E, segundo, dizendo que é uma alegria muito grande estar aqui, participar desse evento, um momento histórico, a Constituição de Santa Catarina deu muitas contribuições, nós estamos ansiosos para ver a conferência do ministro Toffoli, estimado de todos nós, amigo da Santa Catarina, do Paraná, e também do Rio Grande do Sul, do Tribunal da Quarta Região. O tema que eu escolhi e que farei algumas breves abordagens é a prova, prova pericial, que todo mundo pode estar se perguntando o que tem a ver prova com um evento tão solene, um evento sobre a Constituição. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, primeiro, nós temos hoje grandes vetores na nossa atualidade. O primeiro, nós temos uma, o ministro Toffoli até já disse isso quando assumiu a presidência do Supremo, e nós temos uma certa, um certo deslumbramento do Poder Judiciário em ingressar em áreas mais propositivas e não tanto nas áreas de assegurar o direito ao caso concreto. Então, nós temos hoje, se fala muito em demanda estrutural, então, há um momento assim de delimitação do que seria a tarefa do Parlamento que vai buscar lá na base a sua, o que os, os nossos, o nosso povo quer e o judiciário mais acadêmico, mais, enfim, como é para ser mesmo dentro da técnica, também tentando auscultar esses valores. Mas a tarefa essencial de trazer o interesse público para o ordenamento jurídico é a do Parlamento. Me parece assim, não sei se seria conservador, claro, eu nasci em 29 de março de 64, então, é uma outra época, mas me parece que aquela, essa divisão traz uma certa segurança jurídica para todos, embora seja inegável a importância do Poder Judiciário, como foi dito aqui, nas ações judiciais, no controle de constitucionalidade, exercer essa tarefa. No que diz respeito da jurisdição, que é aquela grande jurisdição do dia a dia, dos processos, das demandas, das demandas individuais, o direito probatório, por isso que eu escolho sempre esse tema, e enfim, é porque nós temos aí nesse momento o momento essencial da realização da justiça. Primeiro, nós temos com a Constituição de 88, a tutela constitucional do processo, o direito de ação, o direito fundamental de trazer ao judiciário as suas demandas, com fato concreto, com fato, um direito e uma norma para o caso concreto. Embora, como eu diga, nós que fazemos o curso de direito, nós adoramos uma teoria, a gente gosta de uma teoria, de grandes divagações, mas em muitos casos, o que se espera do juiz é que ingresse naquela tarefa de examinar os fatos e apreciar aquilo que a parte traz para dizer se ela tem direito ou não. bem, e ingressando um pouquinho mais nessa, então, nesse direito fundamental à produção da prova, que é um momento em que nós temos uma certa resistência, tanto o juiz, quanto o advogado, quanto o Ministério Público, enfim, porque ela vai exigir de nós alguma coisa que nós não, para o qual não é o nosso pendor natural, nós gostamos da teoria, das teorias do direito e esse ingresso na parte fática do processo, ele exige, primeiro, uma interlocução com os outros, com as outras áreas do ordenamento, do ordenamento, da ciência, então, nós vamos ter que conversar com as outras áreas, com os técnicos, com os cientistas. segundo, nós vamos ter que separar, separar, o que, aquilo que importa para o processo, não, nós lá, que somos da área jurídica, nós lembramos sempre que você tem as seguintes fases, quando você propõe um processo, você pode propor, você propõe a prova, o juiz aceita ou não, você aceita, você produz a prova e depois valora a prova. Esse é um grande problema, nós muitas vezes percebemos quem atua no foro, no dia a dia, percebe que muitas vezes, quando você vai julgar o processo lá, você percebeu que indeferiu uma prova que era importante para aquele processo, naquela ânsia de fazer aquele saneamento, o juiz indeferiu uma prova que seria importante, ou se não, se indeferiu uma prova que era importante. Mas, além, o que eu gostaria de abordar aqui é que, nos últimos tempos, nós estamos verificando uma necessidade de exigir, tanto dos operadores jurídicos, os advogados, mesmo do Ministério Público, Defensoria Pública, quanto do juiz, uma postura de dedicar mais tempo a esse conteúdo fático do processo. Eu acho que o meu eminente doutor em Direito Jair Schaefer concorda com isso. E isso exige do juiz e do advogado, então, gastar um pouco mais de tempo em preparar a sua causa, já trazendo os fatos que ele quer provar. E mais, convencer o juiz que aquela prova é importante, e mais, buscar essa prova. No caso da prova pericial, o que mais a gente vê no dia a dia é, tradicionalmente, até, diria-se, na década de 90, que muito da prova pericial que é trazida para o juiz é baseado no argumento de autoridade. Você traz lá um tema e traz alguém com uma titulação para testar aquilo que você quer provar. Então, como a gente vê na mídia, no dia a dia, especialista da Universidade de Stanford diz, usar carvão ativado faz bem para a saúde. Então, você pega aquilo, pega uma universidade, pega um nome e acha tudo como verdade. Mas, a partir da década de 90, principalmente, por uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, eu diria, no passado, Suprema Corte norte-americana, mas hoje, isso é, não pode dizer mais, tem que dizer o estado unidense. Mas as pessoas esquecem que também nós temos os Estados Unidos mexicanos, não teria que dizer o estado unidense, enfim, só para fazer uma breve digressão aqui. mas, então, esse argumento de autoridade, dizer, a prova é boa porque ela é feita por alguém que tem uma titulação ou ela é de uma boa universidade porque ele é um cientista, ele não serve mais no mundo moderno. Primeiro, porque nós temos uma ciência, nós temos uma boa ciência e uma ciência chamada junk science, uma ciência feita assim, meio sob encomenda. Então, o juiz e as partes têm que estar atentas para separar o que é científico do que não é científico. Nós podemos verificar que nas universidades nós somos obrigados a produzir ciência. A pessoa é cobrada. Então, se ela tiver uma pesquisa que demore 10 anos e ela precisa entregar um relatório em 5 anos, aquela pesquisa não estará completa. Ou mais, se a parte precisa fazer um laudo em 5 dias ou em 5 meses ou em 3 meses, não será a mesma perícia daquele professor que está estudando aquele tema há 30 anos e tem conclusões a emprestar. Então, quando a gente fala, e o tema parece meio chato, meio crítico, meio insosso, mas ele é de muita importância, porque ele vai exigir tanto do juiz como das partes um cuidado maior ao trazer fatos para o processo e trazer uma apreciação daqueles fatos. E o juiz, se nós formos verificar no novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil, ele já traz essas mudanças quando ele diz que o juiz tem que nomear alguém para fazer a perícia, que ele não pode, mesmo que ele conheça a situação, ele tem que nomear um perito, que o perito tem que ser habilitado e mais, que o perito tem que trazer para o juiz, que o perito tem que trazer para o juiz não só a perícia, a sua titulação, mas qual foi o método empregado na produção daquela perícia para que o juiz e as partes possam verificar se aquela perícia ela corresponde a uma metodologia adequada. Então, num desses casos que a Suprema Corte norte-americana ou estadunidense julgou, era justamente no caso de um medicamento que causou uma, teria causado, a mãe tomou medicamento na gravidez, teria causado um problema na criança e, num primeiro momento, apareceu uma autoridade e disse, não, um técnico, um perito, disse, não, foi efetivamente esse medicamento causou esse problema de saúde e se descobriu depois a Suprema Corte examinando, anulou aquela decisão lá do Tribunal Federal dizendo, não, nós tivemos um milhão de casos e só nesse caso causou essa, essa teratogenia, então não está provado que aquele medicamento faz esse, então se mudou, no chamado teste Dalbert, que é como a Suprema Corte apreciou, essa necessidade do juiz ingressar na perícia, verificar esse método é adequado, essa tese está comprovada, abandonou-se o tradicional argumento de autoridade para a necessidade das partes debaterem e verificarem se aquela ciência que está sendo trazida para o processo é a melhor ciência, é a ciência comprovada, é a ciência que vai convencer o juiz, nunca esquecendo, como diz o doutrinador, que as partes trazem para o juiz um recorte da realidade, geralmente é aquele recorte que te interessa, você não tem a obrigação de fazer uma grande explanação, principalmente na jurisdição ordinária, a jurisdição ordinária é uma, a jurisdição condicional é outra, então na jurisdição ordinária, aquela jurisdição do dia a dia dos processos, o juiz tem que estar atento, porque é um recorte e então essa busca dessa verdade científica ou técnica, ela exige do juiz um cuidado. Então basicamente essa minha fala é de alerta para o que o código do processo civil exige, que é o perito trazer não só um laudo, mas um método aplicado para permitir que as partes verifiquem se aquele método efetivamente é científico, se ele efetivamente conduz aquela conclusão e se essa prova que está sendo trazida para o processo é uma boa prova. Muito obrigado, estamos ansiosos para ouvir o ministro Toffoli, muito obrigado. Agradecemos a participação do eminente desembargador João Henrique Blase, nosso palestrante, do desembargador Fernando Quadros da Silva, que nos brilhantou com a sua participação e dou por encerrado essa parte do painel. Muito obrigado. mais uma vez vamos agradecê-los com uma lembrança aqui e uma foto oficial recebam da Assembleia Legislativa esse livro e também uma garrafa especial de um vinho catarinense de altitude. mais um registro muito obrigado aos palestrantes João Henrique Blase e Fernando Quadros da Silva e ao nosso deputado estadual Ivan Nats. Alguém. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.